Eu vejo duas coisas bem, assim, distintas dentro desse ramo. Primeiro lugar, você falar de objetivo, o cara muitas vezes não sabe nem aonde ele está para saber aonde ele quer chegar, então ele não tem essa noção situacional, ele não tem. Mas eu vejo um que é mais grave ainda, Arthur, que é aquele pessoal que tem enchente de informação vinda da internet, ele vive o dia inteiro na internet e pegando informação demais, e ele cria métricas surreais para a fazenda dele, sendo que ele também não sabe aonde a fazenda dele está hoje. Ele vira para a gente e fala assim, eu quero uma produtividade de X, aí ele bota um negócio pau a pau com a agricultura. Tem como chegar? Tem. Hoje eu produzo na minha chip, pau a pau com a agricultura, muitas vezes até melhor do que a agricultura. Só que, cara, esse é um processo, isso aí é uma parte dentro da pecuária, e foi feito um monitoramento prévio muito grande até chegar aí. Agora tem muita gente que determina o objetivo sem saber onde está a pecuária dele hoje. Por quê? Porque viu na internet, achou legal e quer aplicar isso daí. Aí vem aquelas ideias do... Aí eu vou citar a professora Janaína, falou numa aula nossa lá dentro da IPL. Um dos grandes motivos de degradação das pastagens hoje no país é o produtor que sempre quer uma forrageira melhor a cada ano que passa. Aí passou um ano, ele vai lá, gradeia tudo, planta uma nova. Aí no outro ano ele gradeia tudo de novo e planta outra espécie. E aí ele vai plantando, plantando, e o solo vai só degradando. E isso não é só com capim, isso é com tudo. É o cara que ouve todo mundo ao mesmo tempo e quer aplicar tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Isso aí eu vejo como um problema maior. Lógico, o cara que não sabe onde ele está hoje é um problema muito grande. Ele, ó, o... Cadê aqui? Falou que eu achei bacana. O Aurimar falou aqui, ó. Muitos pecuaristas falam que se for para fazer gestão na atividade... Não, fala que se for para fazer gestão, ele para com a atividade. Já vi isso demais, Arthur. Se fizer conta, eu paro. Se fizer conta, eu paro. Não quero fazer conta. Exato. Inclusive, já tive... Já lidei com colaboradores na fazenda que falaram isso. Falaram, não, você foi implantar isso aqui agora para começar a anotar coisas e fazer conta. Não é para mim, não. Eu trabalhei tantos anos sem precisar anotar nada disso. Eu saio desse negócio. Então, isso é muito pesado, sabe? Tanto o que não quer sair do lugar, quanto o que quer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Sim, sim, sim. Então, o Aurimar é igual você falou. É igual... É uma empresa. Você precisa ter estratégia, senão o negócio não anda para frente. Sim, sim. E essa parte do... A equipe, ela tem que estar alinhada com o dono, né? Então, eu gosto de falar assim que a sua fazenda é o seu espelho. Então, quando eu falo sua fazenda, é tanto a estrutura dela, as coisas que acontecem, como as pessoas que estão na fazenda. Ela reflete você. Então, se você tem uma equipe que... Ah, isso aí não dá, isso aí vai... Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai mudar a mentalidade dessa equipe, ou você vai mudar essa equipe, porque você já entendeu que isso aqui não vai dar resultado. Agora, o cara que fica refém ali, a gente tem muita gente que é refém dos funcionários, assim, refém de dizer assim... Pô, se eu perder esse cara, eu estou ferrado, porque esse cara eu confio nele, ele está aqui há não sei quantos anos e tal. Geralmente, é ali onde a gente vê essa coisa. O cara vem... Ele é o primeiro a desencorajar, quando você traz uma ideia nova, né? Quando você traz água encanada, quando você fala de cerca de choque. Cerca de choque, eu gosto de dar esse exemplo. Peão odeia cerca de choque. Os caras têm um medo do choque, que eles acham que vão morrer eleito ocultado. Então, eles não gostam da cerca de choque, e eles fazem de tudo para sabotar. Então, eu já vi vários lugares que você vê, assim, que é nítido, que é o funcionário que está, assim... Não é que ele está estragando de propósito. É que ele não faz o que tem que ser feito. Então, por exemplo, né? O dia que está chovendo. Aí o cara sabe que, porra... O dia que está chovendo, o cara está com o pé molhado, sei o que lá. Ele toma um choque lá. Ele simplesmente não vai lá. Ele não vai. Ele fala, não vou. Não vou, vou tomar choque. Foda-se, não vou, né? Ou então, caiu, arrebentou um fio, né? E tal. É o negócio que você tem que arrumar agora, né? E é simples. Porra, cerca de choque, você arruma com uma camão. Desliga o aparelho, vai lá, puxa o choque com a mão. Você dá um nó ali, já está... Liga o choque de volta. O cara não quer ver aqui o que é a cerca tradicional, né? Você não tem que checar ela. Você anda de vez em quando das divisas para ver se tem alguma coisa caída, você vai ver. A cerca de choque, você tem que checar ela todo dia. Todo dia você tem que ir lá com o aparelhinho, ver se está funcionando, ver se aqui está, ver se lá no final dela está funcionando. Porque ela tem essa coisa de que se ela parar de funcionar, amanhã o gato está tudo misturado. Agora, você imagina o cara que tem IATF, que tem que separar lotes, que não pode deixar misturar e deixar isso acontecer desse jeito, entendeu? Então, isso daí, se você não tiver com a equipe comprada, sabendo o que tem que fazer, instruída e que está junto com o dono da fazenda no negócio, facilmente esse negócio vai dar errado, vai dar errado. E aí você vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Então... Obrigado.